Então eu digo pra vocês, tenho antes e tenho depois do Atlas em Hematologia. E não dá pra dizer que eu vou sair disso aí. Isso aí faz parte da minha vida já. Com eles eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo. É um grupo muito unido, é um grupo muito bom. E quando eu escutava o pessoal falar, quando eu ouvia o primeiro dia que eu ouvia eles falando, eu digo, mas não é tudo isso, mas é tudo isso e muito mais. Então pra você que está em dúvida se deve ou não participar desse grupo, eu te digo, vale muito a pena. Você pode ter 20, você pode ter 40, você pode ter 60, você pode ter 70 anos. Meu nome é Maristela, sou farmacêutica bioquímica e tenho um laboratório aqui em Bagé, Rio Grande do Sul. Uma cidade que fica quase fronteira com o Uruguai. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bem, é uma caminhada já bem grande, né, dentro do laboratório. Mas sempre amei a hematologia. A hematologia sempre foi o meu chão. Sempre que eu gostei de fazer e que sempre me interessei em estudar foi a hemato. Nesse decorrer desses anos, já peguei bastante casos diferentes, casos de estudo. E o que aconteceu? Esse ano tive um desafio. Então, há 61 anos a gente ter um desafio é muito bom, né? Então eu fui convidada pra participar de uma... pra prestar serviço pra uma clínica de oncologia que abriu aqui na minha cidade. Aí eu pensei, olha, oncologia é uma coisa que eu trabalho, eventualmente, mas não todos os dias, né? Então eu pensei, eu preciso me atualizar. Aí, advento do Covid, né? Os cursos parados. Muita coisa diferente, tô vendo no laboratório, né? Muita célula diferente. Muita coisa diferente, cada vez mais pensando, precisa ter atualização. Aí um dia, olhando o Instagram, uma amiga fazia parte de um grupo que se chamava Atlas em Hematologia. Eu digo, que interessante, deve ser um grupo, deve ser legal. Vou curtir, né? Vou entrar pra ver como é que é. Aí vi que tinha perguntas, né? Algumas eu sabia, outras eu não sabia. Aí vi que tinha coisas que eu nunca tinha visto, né? Esse tempo todo. Eu nunca tinha visto falar em emassas pinçadas. Eu digo, o que são emassas pinçadas? Vou ter que descobrir o que são emassas pinçadas, né? Então aí, fui ali, vi que a gente podia, que a gente podia, ia ter um workshop, né? Que a gente podia participar. Eu digo, ah, eu vou participar. E achei fantástico aquela interação do grupo, aquela energia positiva do pessoal. Um apoiando o outro, não havia competição ali dentro. E eu digo, meu Deus, é isso que eu preciso. É isso que eu quero pra minha vida. Participar de um time assim. Onde eu possa conversar com pessoas que pensam como eu, que amo a hematologia, como eu amo. E que não há competição. Simplesmente ajuda. Não há aquela vergonha de dizer eu não sei, que não é porque eu tenho 61 anos, que eu trabalho há mais de 40, quase 40 anos em análise física, que eu vou dizer que eu não sei. Porque hematologia nunca é nunca. Isso eu aprendi com eles, né? Então, a gente tá lá, é um grupo que te leva a querer cada vez mais aprender. Isso aí é fantástico. É fantástico. Tu acorda de manhã, tem 400 mensagens de pessoas trocando ideias, de pessoas te ensinando. Sem nada de dizer, ah, não vou ensinar porque ela vai saber mais do que eu. Não existe isso. Então, eu digo pra vocês, tem o antes e tem o depois do Atlas em Hematologia. E não dá pra dizer que eu vou sair disso aí. Isso aí faz parte da minha vida já. Com eles eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. É um grupo muito unido. É um grupo muito bom. E quando eu escutava o pessoal falar, quando eu vi o primeiro dia que eu vi eles falando, eu digo, mas não é tudo isso, mas é tudo isso e muito mais. Então, pra você que tá em dúvida se deve ou não participar desse grupo, eu te digo, vale muito a pena. Você pode ter 20, você pode ter 40, você pode ter 60, você pode ter 70 anos, mas nunca deixe de estudar, nunca deixe de querer aprender a vida dos que procuram. Essas oportunidades aparecem em qualquer idade. Imagina eu com 61 anos fui convidada pra trabalhar numa clínica de oncologia. Por que você, como tem 20, não pode aprender, né? Não pode ser convidado. Basta querer aprender. Você vai se apaixonar.